Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como um bumbum de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clara e vidente pode ver Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda Saberá me dar valor, dar valor Vale quanto pesa, pra quem preza o louco O bumbum do tambor, do tambor Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na Casa dos Ingleses E hoje, Ourinhos recebe o Circuito Sesc de Artes Para a sétima mostra Sérgio Nunes E eu tenho aqui ao meu lado a Gabriela Navarro Que é coordenadora de programação E ela vai estar falando pra vocês aí de casa Sobre a programação desta tarde, tudo bem Gabriela? Tudo jóia, é um prazer estar aqui na cidade de Ourinhos Essa é uma realização do Sesc Com o apoio do 5 Mestre da Prefeitura Municipal de Ourinhos A gente traz uma programação que está circulando por 108 cidades do interior paulista Em 12 roteiros diferentes Hoje a gente tem uma intervenção de literatura chamada leve livro Em que as pessoas são convidadas a trazer um livro e realizar uma troca com o que a gente tem no acervo Ou então aproveitar o nosso acervo pra ler e aproveitar esse momento Na sequência a gente tem uma intervenção de dança chamada Bloco Sonoro Com o grupo Gestos Sonoros, eles são de São Paulo Propõem uma improvisação de dança a partir de uma música também criada no momento Do encontro de músicos que acabam de se conhecer Na sequência a gente tem um espetáculo de teatro chamado O Telo e a Loira de Veneza Ou Pancadão da Traição Realizado pela companhia Lona de Retalhos Que eles são de Santos Um espetáculo muito divertido E a gente tem também um espetáculo de circo chamado Intermeso Que é realizado pelo grupo Teatro de Anônimo do Rio de Janeiro Eles têm mais de 20 anos de experiência nesse trabalho com palhaçaria E a gente encerra a programação com um show do Samba do Baú Recebendo a Graça Braga Num repertório de muito samba Com músicas muito populares, agradáveis Uma apresentação para a família toda vir se divertir com a gente Obrigada, muito bem E a BNTV é o melhor de ourinhos para você Muito bem pessoal, estou aqui ao lado do Deluca do Leve Livro E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, tudo bem? Tudo bem, tudo bem O Leve Livro é uma produtora, na verdade é a Muda É uma produtora, muda conceitos, muda práticas de leitura Então é uma produtora que ela trabalha com literatura em diversos eventos O Sesc então, nesse circuito Sesc Acabou reunindo os artistas E dentro do projeto acabou trazendo a literatura Que é uma parte de arte um pouco mais afastada Afastadas das bibliotecas, afastadas das centros escolares E o Sesc ele buscou exatamente o contrário Colocar essa estante em uma praça Onde a gente possa convidar os leitores Que tem um conhecimento maior em literatura E aqueles que também tem uma vontade muito grande Em aprender mais sobre literatura E ter um encontro bem informal Sem práticas quadradas Embaseadas na forma de estudar Então essa é a ideia A ideia é o ar livre A ideia é que todos nós possamos trocar os livros E não deixar os livros parados em casa Que é o mais importante Porque na verdade um livro Quando a pessoa lê e deixa ele parado na estante Ele para de circular e só acumula poeira E não circula entre as outras pessoas Então o projeto do Leve Livro é exatamente Ele visa isso Ele visa tirar o livro da estante Colocar na nossa estante móvel E que esse livro sirva para outras pessoas Curtirem Eu até costumo dizer aos nossos participantes A seguinte frase Que é Gostaria muito que vocês trouxessem para a gente Um livro que vocês gostaram de ler E gostariam que uma próxima pessoa lesse Porque daí eu tenho diversos títulos Que pode ser muito agradável para eles também Legal Ótimo projeto Lindo projeto Parabéns Obrigado Obrigada 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 Vamos lá. Muito bem, estou aqui com o pessoal do Bloco Sonoro. Olha, meninos, parabéns. Amei demais, demais, demais a apresentação de vocês. Eu trabalho com música e eu adoro, né? Parabéns. Obrigado. Quero que você fale um pouquinho para o pessoal de casa sobre o trabalho de vocês. Você é o... Eu sou o Cristiano Karnas, sou bailarino, ator lá de São Paulo e fui convidado pelo Bruno, que é o maestro dos gestos sonoros, que é o grupo, para fazer o Bloco Sonoro. E é esse trabalho de interação, improvisando dança e música, misturando essas linguagens. Aí a música tem um gestual, todos são códigos, digamos assim, que a gente usa para interagir com os músicos, para reger um pouco a improvisação e para eles se autoregerem também, digamos assim. Aí a gente vai criando tudo em tempo real juntos. Muito bacana e você, ô? Eu sou o Remy. Ô Remy, você toca muito bem sax, parabéns, viu? Obrigado, brigadão. Muito obrigado. E você faz tempo que participa desse grupo? Você já é músico há quanto tempo? Esse projeto já tem, o que, uns dois anos, eu imagino, mais ou menos. E o gesto sonoros, que é a banda original desse projeto todo, já tem uns seis anos, né? O Manu tá desde o começo da banda. E ele é percussionista e toca muito bem, parabéns, viu? Muito obrigado. Eu sou o Manu, eu tô no grupo desde o começo, entre saídas e voltas, né? Mas o gesto sonoros é como falou o Cris, é uma criação musical, instrumental, que acontece na hora. Então, assim como o público não sabe o que a gente vai fazer, a gente também não sabe. E essa criação acontece de maneira orgânica e espontânea. E agora com os meninos da dança também, que é o bloco, é o trabalho que o Bruno criou também. E é uma interação maravilhosa. As crianças amaram, o público é muito legal. E você, ô? Sou Ciro Godoy, também sou bailarino lá de São Paulo, músico também, percussionista. E fui convidado pelo Bruno pra fazer esse bloco, usando, trazer pra dança um pouco dessa linguagem gestual, né? De criação, de composição musical, que serve como um norte, assim, pra gente também. Na música, poder dialogar, na dança, poder dialogar com a música, né? Super legal. Bem, parabéns, falei agora com os meninos do bloco sonoro e a BNTV, o Melhor de Ourinhos, pra você. Sim. Subo nesse palco, minha alma cheira talco como um bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, pode ver Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda Saberá me dar valor, dar valor Vale quanto pesa, pra quem preza o louco Bumbum do tambor, do tambor Bumbum do tambor